E a Márcia escreveu Meu cachorro Lobinho come bicho green e sempre que faz hemograma está excelente. A falta de informação e a ignorância, infelizmente, é muito comum nas pessoas. Sempre agradeço por vocês existirem aqui no Brasil. Parabéns pelos excelentes produtos do site da VegPet. Vocês são 10. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou um dos sócios aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos para o seu pet. Eu gosto muito desse formato de pergunta e resposta, porque ajuda a gente ir direto ao ponto, onde vocês têm mais dúvidas, curiosidades ou sugestões. E se vocês também gostam desse formato, deixe aqui nos comentários o que vocês preferem. Se vídeos de temas específicos, ou se vocês preferem esse formato de pergunta e resposta, porque a gente está criando o canal para vocês. Então se vocês puderem falar o que vocês preferem, vai nos ajudar bastante. Eu separei alguns comentários que foram bem rapidinhos, só para poder agradecer. Então o Gustavo mandou para nós, falando, ó, tenho loucura pelas rações. A Márcia Cardoso comentou que também trabalha na IBM. A gente fez um vídeo de apresentação contando a história. Eu já trabalhei lá em 2011. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar no card a playlist que a gente fala, toda a história da VegPet. A Mônica mandou para nós, né? Gratidão. E, pessoal, para nós é isso. A gente faz, vocês respondem, isso motiva, e a gente traz mais vídeos e mais vídeos. Então vamos todo mundo junto aumentar também esse número de inscritos. A gente está hoje com 644 no canal. E a gente precisa chegar nesses mil inscritos. Então se você não está inscrito ainda no canal, faz a inscrição, ativa a notificação, compartilha. Isso ajuda muito a gente aqui na loja para aumentar a quantidade de pessoas que acompanham os nossos vídeos. Ah, lembrando, se você quiser comprar os nossos produtos, as rações, o link da loja da VegPet está aqui na descrição e fixe-o no primeiro comentário. E a Márcia escreveu Meu cachorro Lobinho come bicho green e sempre que faz hemograma está excelente. A falta de informação e a ignorância, infelizmente, é muito comum nas pessoas. Sempre agradeço por vocês existirem aqui no Brasil. Parabéns pelos excelentes produtos do site da VegPet. Vocês são 10. Márcia, brigadão pela mensagem. E essa é a nossa recomendação sempre. Independente se você está fornecendo uma ração vegana ou uma ração tradicional de proteína animal, você realizar o acompanhamento através dos exames, os hemogramas, é uma segurança para saber se os níveis nutricionais e a saúde, de uma forma geral, do seu pet está boa. Está com todos os parâmetros bons. E esse tipo de resultado, quando você faz os exames, te dá uma tranquilidade muito grande. Mesmo se você faz a leitura de um estudo ou de um trabalho acadêmico endossando ou contrariando determinada ração, o mais importante sempre vai ser o acompanhamento através do profissional que faz lá a coleta, faz a análise e vai saber dizer para você se está tudo bem com o seu pet ou não. E até o final do vídeo, eu vou falar o código do cupom para você ganhar o brinde da Bicho Green. Então fica comigo até o final. A Mônica mandou. Grata por ter comunicado no vídeo que a gente falou da oscilação de preço, da potencial falta de produto. Também vou deixar ele aqui linkado no card e na descrição do vídeo. Eu, além de dar para a minha cachorrinha, ainda divulgo a ração para os meus amigos. Fico agora, nesse momento, preocupada se continuará chegando aqui no sul. Eu sou de Porto Alegre e compro sempre no Bourbon, na Zafari, né? Bourbon, Country e Zafari. Peço que analisem, quem sabe, pacotes e embalagens maiores aqui no Zafari. Só tem a Bicho Green, as outras de vocês não têm. Por favor, continue nos avisando das novas notícias. Mônica, e com certeza, sim, um traço que a gente tem aqui na empresa é a transparência total com vocês. A gente falou, sim, que o momento é muito difícil. A gente já está passando por alguns desafios. Inclusive, nessa semana que a gente está gravando o vídeo, está acontecendo uma antecipação de feriado. A gente já verificou com a logística e eles vão conseguir continuar atendendo os pedidos de vocês. E os pacotes maiores, a gente está fazendo um esforço bem grande agora. E quem sabe eu já não vou ter algumas novidades nas próximas semanas ou nos próximos meses. Da Zafari, na rede, eles compram, se eu não me engano, são os pacotes de 1kg. Quando a gente tiver os pacotes maiores, de 10 e outras apresentações de ração, com certeza a gente vai falar para eles colocarem e vocês vão conseguir encontrar no Sul essas novas opções bem pertinho de vocês, para vocês conseguirem comprar a ração. Já se inscreveu para a gente. O meu adora. Come sem molho, sem nada. E eu separei esse comentário porque eu recebo algumas vezes a pessoa falando, ah, eu estou fazendo a transição. Melhorou bastante, às vezes um quadro de alergia. Ou está fazendo só a transição pela escolha do tipo de ração. Mas falar, ah, ele só come quando eu misturo o sachê. Ele só come quando eu dou um tomate junto. E o que eu sempre comento é, se num primeiro momento você fez a transição e precisou usar algum outro alimento ali de atrativo para que ele consiga comer as rações, vá diminuindo aos poucos. Então se você dá um sachê junto com a ração e se você quer tirar o sachê, você vai diminuindo ele aos poucos. Agora, se você quer continuar dando um sachê, um mimo junto com a ração, não tem problema. Lembra só que esses sachês e alguns outros patês ou comidas úmidas, em alguns casos elas não são o alimento completo. Só precisa ver nesse caso. Não foi o que já se inscreveu para nós, mas só fica essa dica aí para vocês. Olha só esse comentário da Márcia. Minhas cachorrinhas amam a bicho green e melhorou demais a alergia. Acabou a ração, dei outra de carne, frango, etc. Até o veterinário comentou, elas estão com muita alergia agora. Aí tem um outro comentário que a gente juntou, essa ração ajuda demais a alergia das minhas cachorrinhas, as pessoas não podem ofender as outras. Internet não é terra de ninguém. E olha que interessante, ela dava ração e a alergia estava controlada. Ela voltou para uma tradicional de proteína à base de carne e a alergia voltou. Esse é um típico caso, que o pet pode ter alguma alergia a traços de proteína que são encontrados nas rações convencionais. E o veterinário percebe isso. Porque se ele acompanha o pet já faz algum tempo, ele vai saber que foi feita a troca da ração e isso pode ter causado gatilho para a volta da alergia. Nesses casos aí é em conteste. A pessoa está vendo o fato ali, ela está acompanhando o pet. E sobre essas agressões, a gente fez aquele vídeo comentando sobre os haters e tudo aquilo que as pessoas colocam, aqueles absurdos na internet, a gente escolheu trabalhar com esse perfil de ração, a gente acredita nisso, é a nossa filosofia de vida e faz parte a gente lidar com todas essas situações. O que é muito bom, que eu senti uma energia muito boa de vocês, foi a resposta positiva daquele vídeo. E aí isso, para nós, tem um peso muito maior do que 100, 200, 300 pessoas reclamando e xingando a gente nas redes sociais. A Evelyn mandou. Que tal vocês lançarem uma linha para cães idosos? Aqui vai a sugestão. E Evelyn, é isso que a gente quer que vocês façam. Vocês usarem os comentários para trazer sugestão, trazer feedback, trazer como está sendo a experiência com a loja, com as rações, com os produtos, com aquilo que vocês estão vendo que tem em outros países ou que tem em outras cidades, ou que vocês gostariam que tivessem em algum pet shop e não tem. Façam isso, deixem comentários para nós. A questão da gente ter variedade de ração, para nós, é uma prioridade. Só que a gente precisa de caixa para conseguir desenvolver esses novos projetos. Então teria a ração de filhote, a ração de idosos, sabores diferentes, pacotes com vários tamanhos e vários formatos. Com certeza, a gente vai fazer esses lançamentos. Não sei dizer se ainda nesse ano, mas está todo mundo trabalhando bastante, por mais complicada que seja a nossa situação atual, para trazer essas novidades e todas essas rações que vocês sempre pedem para nós. E o cupom para você levar uma bicho green de cão ou de gato, de brinde, junto com o seu pedido na loja, é CACHORRO55. Eu vou deixar aqui na tela o cupom. CACHORRO55. Aí vocês já sabem. Coloca no carrinho o código. Se tiver as opções disponíveis, são cinco cupons, vai habilitar 0,01 centavo de desconto. Se as cinco unidades já tiverem sido utilizadas, vai aparecer uma mensagem vermelha. Só não esquece de colocar nos comentários se vocês querem a opção de cão ou de gato da ração da bicho green. A Monique escreveu. Eu não vejo problema em dar ração vegana para os animais. Eu veria problema caso os animais dos quais falamos fossem selvagens. Gatos e cães domésticos já não são mais selvagens. Tem alguns instintos, sim, mas hoje em dia vivem apenas em simbiose com os humanos. Impor ração vegana é a mesma coisa que impor a outra ração, que além de usar carne, vai usar de outras químicas para garantir os nutrientes necessários. Dar qualquer tipo de ração já não é natural e dar somente a carne não é saudável. Então, eu escolheria a vegana, mesmo não sendo testada em animais, afinal, com a carne é testada e mesmo assim, a longo prazo, causam doenças. Eu acho que ou você deve dar ração vegana ou deve dar todos os alimentos naturais que ele precisa. E quando digo natural, quero dizer orgânicos, pois mesmo as carnes compradas no supermercado sendo carnes, elas são adulteradas quando se usa alimentos transgênicos e hormônios na criação dos animais que vão para o frigorífico. E aqui tem vários pontos. Esse deles comerem ração de qualquer tipo, já não ser o alimento natural, faz todo sentido. A pessoa dá só a carne, também pode ter alguma deficiência, porque você pode não estar fornecendo todos os nutrientes que eles precisam. Até porque, se pegar pela parte evolutiva, eles não comiam a carne, eles se alimentavam das vísceras. E ali nas vísceras, de alguns animais, tinham várias outras fontes ali, nutricionais que eles encontravam. Agora, se você vai escolher uma ração, você pode escolher uma que não tenha feito nenhum teste em animal, que ela não tenha nenhum ingrediente de origem animal. Para nós, ela é muito mais saudável, ela vai ser muito mais fácil digerida, e a gente sempre indica esse tipo de ração. Se alguém quiser dar toda a alimentação natural, cozinhar, preparar, é possível, só que precisa também ter um mínimo de conhecimento de nutrição animal, para você conseguir equilibrar tudo aquilo que eles precisam. E eu vou deixar também linkado num card, um vídeo da doutora Camila, que ela fala justamente sobre isso, sobre a importância de você fazer o correto balanceamento para não ter nenhuma defasagem nutricional. O Eumano escreveu, Vitor, há anos que eu alimento minha cadela com a ração Free Dog da VegPet, e ela só tem demonstrado saúde e disposição. Cada vez que surge uma mudança para melhor, sempre aparecem as mentes contrárias. Isso é normal nesse planeta que vivemos. Por isso, deixo uma frase excelente do grande escritor Mark Twain. Nunca discuta com pessoas burras, elas vão te arrastar para o nível delas e ganhar de você por terem mais experiência em ser ignorante. Parabéns pela sua forma inteligente de lidar com essas pessoas. A Free Dog, ela foi o início da VegPet. Em 2014, dezembro de 2013, a primeira vez que a gente começou a pensar em distribuir as rações, eu fui com o meu carro no interior de São Paulo, peguei lá, enchi ele de ração, trouxe, coloquei no apartamento, e foi com a Free Dog que tudo começou. Então é muito bom ver quando alguém dá essa ração e fala que tem muita saúde e disposição. Sobre o Mark Twain é muito complicado. A gente recebe bastante comentários. No começo, eu me incomodava mais, porque é difícil separar. Por mais que, racionalmente, eu entenda que a pessoa não está me atacando, ela está atacando talvez a ideia de ter um pet vegano, ou a própria ideia do veganismo e do vegetarianismo, a gente faz tudo com muito carinho, a gente teve que abrir mão de um monte de coisa para poder disponibilizar as rações, para manter a loja viva, e aí às vezes as pessoas vêm sem nenhum fundamento, falando o que elas querem. Enfim, faz parte da missão, a gente adotou isso para nós, que independente se as pessoas sejam favoráveis ou contrárias à ração vegana, uma alimentação vegetariana para os seus pets, que ao menos elas conversem e saibam que existe essa opção. Então a VegPet, ela levantou essa bandeira e a gente vai até o final para provocar essa discussão que sim, é possível você ter uma alimentação base vegetal saudável, funcional e completa para o seu pet. E agora eu quero muito ouvir de vocês, o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma outra coisa que vocês gostariam de perguntar, algum produto que vocês querem sugerir, então não deixa de usar aqui a ferramenta dos comentários, a gente sempre pega os comentários, depois regrava o vídeo da outra semana, a gente tem feito dois vídeos todas as semanas, faz a sua inscrição, vamos chegar nos mil inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. VegPet, o seu pet e o planeta agradecem! E aí Obrigado.